Com 10 jogadores infectados, o Santos vence o líder internacional, uma vitória heróica aqui na Vila. Salve, salve meus queridos, mais um dia de hoje aqui no canal Futebol Pelo Mundo. Hoje estou diretamente aqui na cidade de Santos, litoral de São Paulo, para acompanhar uma grande partida entre Santos e Internacional, o Colorado, que é o líder do campeonato, e o Peixe, que está com 10 jogadores infectados, galera. Duas grandes equipes, promessa aí, uma partida muito boa, uma honra ter você aqui. Soca aí, obrigado de coração pela sua companhia, fico muito feliz mesmo de você estar assistindo esse vídeo. Mais um vídeo em parceria com o pessoal do OneFutebol, o melhor aplicativo que tem. E agora, ó galera, exclusividade de transmissão da Ligue 1, o campeonato francês, são para acompanhar o menino Ney, baixa o aplicativo aqui. Olha aí meus inscritos portugueses, ó, olha o tanto de cachecol aqui das equipas de Portugal. Olha aí, ó, Acadêmica, Sporting, Passos de Ferreira, Belenenses, Famalicão, Boa Vista, Gil Vicente, Beira Mar, Marítimo, Leixões, Olhanense, Vitória de Setúbal, Vitória de Guimarães, Nacional, Chaves, olha. Eu vou tentar entrar aqui no Museu Pelé, fica num casarão aqui, ó, que bacana galera. Entrei aqui no Museu Pelé, 5 reais a minha entrada, 10 a inteira. E olha que bacana, aqui mostra um pouco da vida do Pelé da infância, até lá no canto, que daí é a vida adulta, né? Camisa do Bangu Atlético Clube, o primeiro clube que o Pelé recebia cachês regularmente para jogar. E olha isso galera, fez 33 partidas e marcou 148 gols. E o cara gera um monstro. Aqui homenagens ao gol mil do Pelé também, que tá passando aqui na tela. Foi feito no Maracanã. E aqui o certificado do Guinness, ó, como jogador que fez o maior número de gols da história, 1.282. Edson Arantes do Nacional. Aqui você pode subir, aí tem por Copa do Mundo que o Pelé ganhou, ó, 58, 62 e 70. O pai do Pelé, o Dondinho, estava super triste que o Brasil perdeu a Copa de 50, né, para o Uruguai. E olha o que o Pelé com 9 anos falou, ó, pai, o senhor não precisa mais ficar assim, presta atenção no que eu vou te dizer. E olha o que o Pelé disse, pai, eu vou ganhar aquela taça para o senhor, acredite, o senhor não precisa mais ficar triste, eu vou trazer aquela taça, tá bom? O Pelé com 9 anos disse isso e 8 anos depois, quando ele tinha 17 anos, ele ganhou o título do pai dele, a Copa de 58. Olha que sensacional, galera. Meus queridos, eu vou subir 402 degraus aqui, ó, vamos ver se vai dar boa, que comece a luta aqui, 402 degraus, galera. Vamos ver se eu vou chegar vivo lá no final. E aí, o gato, o gato vai ficar de boa, quem vai subir degrau sou eu. Aí, galera, já subi 20, faltam 300 e... Galera, não sei se eu vou chegar, não. Se eu chegar, tu se inscreve, meu querido, porque vai ser difícil. Vamos lá, ó, mais um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dozentos e vinte e três, galera. Os humilhados serão exaltados, vamos lá. Nossa, cansa subindo. É, como se eu chegar lá, não tem pecado nenhum. Já apagou todo. Eu acho que são os últimos aqui, ó. Acho que não tem mais, não. Eu não me reto mais, na moral. Acabou. Meu Deus do céu, galera. Nossa senhora, dog. Tua vida é boa. Tua vida é boa, irmão. Galera, olha o estado que eu tô aqui. Nossa senhora, na moral. Então, pô, se tu não for inscrito, se inscreva aí no canal. Se tu for inscrito, deixa aqui o like pra gente. Porque isso foi sofrido. Olha, gente, a tua... Olha isso aqui, rapaziada. Tu se inscreveu já, né? Tu deixou o like já, meu querido. Olha essa vista sensacional de Santos. Olha isso aqui, que espetáculo. Olha isso. Todos os prédios ali. Lá na frente o mar. E olha o palco do jogo de hoje, meus queridos. Olha a Vila Belmiro aí, ó. Olha o alçapão. Já com as bandeiras ali. Aqui dá pra ver também o estádio Urico Mursa, da Portuguesa Santista. Fica bem pertinho da vila, ó. Olha a distância dos dois, um do lado do outro. Bora descer os degraus aqui. Acho que descer vai ser um pouquinho mais fácil. Por que não? Muito, muito. Projeto Panturrida do Léo Strondab. Quando falta um dia pra eleição, olha o tanto de propaganda eleitoral que tem aqui, ó, galera. Nossa, essa coisa tá... Achei um macizão aqui, ó, galera. R$ 14,90, que é uma batatinha pequena. Dá o valizinho e o hamburguinha. Aqui o estádio Urico Mursa, da Portuguesa Santista. E eu estava vendo esse estádio de lá, ó. Eu estava lá no alto. O Santos ganha hoje? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Valeu. Já chegando aqui no templo da Vila Belmiro. Baita estádio, galera. Isso aqui tem muita história. Estádio bem bonito. Vamos entrar na cabine de descontaminação aqui. Tomar aquele famoso banho, galera. Olha que legal aqui, ó. Tem a... O busto aqui, a estátua do Pelé. Olha que show de bola. Já me credencei, estou entrando aqui. Pela área de imprensa. E olha que espetáculo essa visão aqui, ó. Do lado do campo aqui, ó, galera. Olha isso. Nossa, que sensacional. Imagina ver um joguinho aqui, hein? Então vamos mostrar para vocês aqui, meu querido, o estádio da Vila Belmiro. Aqui, ó, baixa o aplicativo do OneFoot. Lá você acompanha tempo real, você acompanha notícia do seu clube do coração. E além disso, tem transmissão exclusiva e gratuita, tanto da Bundesliga quanto da Ligue 1, do campeonato francês. Se quiser assistir o menino Ney, só tem um jeito. E de graça, aqui, ó. Baixar o app do OneFoot. E a gente está com o projeto junto, galera. OneFoot vem campo. Estamos indo nos estádios aqui tão baixos para dar essa força para a gente aí, o aplicativo OneFoot. Começa o jogo aqui na Vila Santos inteira. Olha como está a vila aqui, ó. Bem vazia desse lado. E o som está bem alto. Aqui tem outros repórteres lá em cima. Temos ESPN, Bibiana Bolson. Aqui atrás, algumas outras pessoas. E olha que massa lá, ó. Tem um telão simulando a torcida mesmo. Então, os cantos são conforme a torcida passa no telão. Olha, ó. Batendo palma, que vai começar o Santos, ó. Olha que show de bola, galera. Lembrando, galera, que o Santos está com mais de 10 atletas aí infectados pelo vírus. Então, muitos desfalques no jogo de hoje. Mas, ainda assim, é um time de muita qualidade. Pretende ser um jogo equilibrado. E eu botei galhardo no Cartola. E nosso querido Marinho também. Meus dois jogadores do Cartola. E os barulhos de torcida que eu já vi no estádio aqui, em época de pandemia. A da Vila é o melhor que tem, galera. Olha a bateria, como está muito limpo o barulho. Está quase igual, galera. Está muito bom o barulho da bateria aqui, ó. 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 Três. Jogadores aqui do meu lado, praticamente. Praticamente. E a Vila está bem bonita com as faixas aqui, ó. Sangue Jovem, 1978. Ali, força. Blumenau, Santa Catarina. Bonaeiro com Buriú. Camisa 10. Torcida Jovem. Nascer, viver e no Santos morrer. É. E aqui temos a bandeira bem grande da torcida jovem. E aqui, ó. Meia dois e meia três, escrito ali atrás do gol. Ó, pessoal. Esse aqui é Felipe Ximenez. Do Santos Futebol Clube. Está na arquibancada aqui também. Interval de jogo aqui na Vila Belmiro. Por enquanto, Santos 0, Inter 0. Um jogo bem ruimzinho, galera. Pouca chance de gol. E, galera, vou deixar aqui na tela, ó. Um monte de stories que eu postei lá no Instagram. Então, quem acompanha lá. Arroba Canal Futebol Pelo Mundo e arroba Laura Hs Underline. Sabe antes do que todo mundo em que jogo eu estou. É a melhor forma de trocar ideia lá também, galera. É um prazer responder todo mundo que me manda mensagem lá no Direct. Então, chama lá. Se você quiser conversar alguma coisa, arroba Laura Hs Underline e arroba Canal Futebol Pelo Mundo. Fechou? Bora voltar para esse segundo tempo aí. Começa o segundo tempo aqui para Santos 0, Inter também 0. Nossa! Bola na arquibancada, galera. Gol do Santos! 1x0! Gol do Santos, galera. 1x0 a cobrança de falta direta para o gol. Ninguém desviou ali. O Santos faz 1x0 aqui na vila. E não tem a maior forma de escolher. É, não tem a maior forma de escolher. É, não tem a maior forma de escolher. Esse é o Bruce. O Santos faz um bom tempo. É, não tem a maior forma de escolher. É, não tem a maior forma de escolher. 1x6 a cobrança de falta direta para a linha. 1x0, né? 2x0, né? Gol do Santos, 2 a 0. O Santos faz 2 a 0, galera, o contra-ataque ali, o bate-rebate de cabeça, por enquanto aqui na Vila vai ganhando o Peixe por 2 a 0. E eu do lado dos jogadores aqui, pessoal, aqui o técnico, Abel Braga, times aqui depois do gol, o Santos ganhando, os jogadores no aquecimento ali batendo palmas para o gol do Santos. Olha a parque bancada, meu Deus, subiu lá na parque bancada, galera, meu Deus, foi lá no teto da Vila Belmiro. O Santos está com 10 jogadores infectados, 10 jogadores, um time totalmente desfalcado, vai fazendo uma vitória heróica até agora, 2 a 0 aí em cima do líder do campeonato, que vitória por enquanto do Santos. E vem da Alessandro no jogo aí, galera. Olha aqui, ó, galera, pertinho dos jogadores, ó. Na linha do campo aqui praticamente, atrás do banco aqui do Santos. Olha que espetáculo, galera, olha isso. Mesmo com 10 jogadores infectados, o Santos vence o líder internacional, uma vitória heróica aqui na Vila Belmiro. Final de jogo aqui em Santos, já estou aqui, ó, na praia pisando os pés na areia. 2 a 0 o Santos em cima do Internacional, que vitória heróica, meus queridos. 10 jogadores do Peixe estavam infectados aí, não puderam jogar, mais alguns outros desfalques aí. Uma vitória heróica em cima do até então líder do campeonato internacional. Meu querido, olha essa cena que eu vou deixar na tela, ó. Eu apareci na transmissão do Premiere tirando selfie, ó. Vale a tua inscrição isso aqui, né, pô, galera? Apareci na transmissão do Premiere tirando selfie ali na beira do campo. Vai lá, meu querido, se inscreve no canal se não for inscrito, deixa aquele like. Acho que merece teu likezinho, você vê, né, meu querido? Pô, vai ser uma honra aí, vou ficar muito feliz mesmo. Agradeço a tua companhia aqui. Se você gostou é o que importa e fico muito feliz de verdade aí por ter você aqui no canal. Não se esqueça de baixar o aplicativo do OneFootball, que é o único local que você vai poder assistir os jogos do Neymar de graça, galera. Exclusividade do Campeonato Francês, transmissão da Ligue 1 e também da Bundesliga. Então vai aqui, ó, no primeiro link da inscrição, aplicativo do OneFootball. Manda no WhatsApp pros teus amigos, manda aí no Facebook, marca lá no Instagram que eu reposto. E é isso aí. Até o próximo jogo aqui no canal Futebol Pelo Mundo. Grande abraço.